falando sobre contra o C, contra o V, o que devia ser copiado no futebol, acho que tem muito a ver com o momento, a gente viu o Botafogo cair agora, e o Vasco passando pelo que está passando, cara, eu sou flamenguista, pra caramba, gosto de sacanhar meus amigos, brincar, acho que faz parte, mas eu também olho pelo lado de que, não só o futebol carioca, o futebol brasileiro está ficando num nível muito ruim, acho que isso é muito perigoso, a seleção brasileira já caiu demais, a gente já perdeu aquela coisa de parar para assistir a seleção, acho que a rivalidade às vezes é usada pelos dirigentes, com má intenção realmente, para fazer cortina de fumaça, pegam a rivalidade e alimentam aquilo na cabeça do torcedor, às vezes com conivência dos jogadores também, a gente viu o caso do Mitair, que você tanto fala e com toda razão, no caso do Cruzeiro, a gente via o Eurico Miranda alimentar isso sistematicamente no Vasco, para dar um exemplo, o Rodrigo, que é até bom zagueiro, mas ele brigava com o Fred, com o Guerreiro, brigou com o Fred e ganhou um aumento no dia seguinte, prorrogaram o contrato do cara, umas coisas assim que você vê que tem um porquê, eles não estão ali de bobeira, eles estão fazendo bravata, aquela pataquada toda, e fica alimentando o torcedor, acho que o torcedor tem que abrir os olhos, porque o Flamengo, às vezes não é modelo para nada, faz um monte de merda, igual aconteceu no caso do Nido Urubu, do Incêndio e tantas outras, servir de cavalo de batalha para governo, interesses políticos, a gente vê que tem que tomar lá, dá cá, posa daqui, eu te ajudo dali, não acho isso legal, mas no caso da recuperação financeira, cara, eu acho que foi modelo, acho que todo mundo devia seguir, te vejo falar que as pessoas não querem passar por esse processo, os clubes não querem passar pelo processo, mas o Flamengo hoje consegue montar times, o 11 que o Flamengo montou em 2019, cara, é incrível, os jogadores que o Flamengo tem, quando eu ia para o Maracanã, que começava a aparecer no telão um por um, porra, teve um dia que eu parei, eu olhei e falei, pô, apareceu a foto do Gerson, apareceu a foto do Herberto Ribeiro, do Arrascaeta, do Gabigol, do Bruno Henrique, eu falei, puta que pariu, que time é esse, cara? O time do Flamengo é bom pra cacete, e antigamente a gente viu o Flamengo jogar contra o Vasco, que tinha Romário, Edmundo, Viola, pô, e hoje em dia você olha do outro lado, não tem o mesmo nível, e claro que é legal a gente ganhar, mas, porra, tem hora que você sente falta de ver também um nível no futebol brasileiro.